Olá amigo, olá amiga, que alegria podermos começar mais um dia reservando um tempinho para ouvirmos a voz de Deus através de Sua Palavra. O texto que nós escolhemos para a nossa meditação de hoje está no livro de Lamentações, no capítulo 3, versos 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. O Senhor deseja que nós peçamos para então receber. Há mensageiros celestiais à espera da petição sincera e eles se aproximam da alma faminta e sedenta para ouvir seus clamores. Devemos permitir nosso ser se empenhar na busca de Deus e na espera pelo Senhor. Se crermos que receberemos as coisas que pedimos, assim o será. O nome todo poderoso de nosso Salvador Jesus é a certeza ou nossa certeza e nossa ousadia. É Deus que se apresenta a nós como aquele que escuta as orações. Por isso, nunca devemos permitir que Satanás nos desanime. Devemos praticar a oração, cultivar a humildade e a mansidão, confiar a tutela de nossa alma a Deus, estar sujeitos ao Espírito Santo em tudo o que fizermos, pois Ele é a nossa força e nossa eficiência. O Senhor sempre está adestrando a todos nós por meio das dificuldades. Vamos orar e ser perseverantes. Vamos entregar tudo a Deus em oração. Nossas preocupações, nossas dívidas, nossas decepções, nossas alegrias, nossos temores, porque quando entendemos e aprendemos a confiar no Senhor e esperar dEle a salvação, em silêncio, como diz a palavra, no tempo certo, nós receberemos a bênção. Ao longo desse dia, pode ser que você tenha muitas necessidades, mas lembre-se, no silêncio de nossa alma, Deus se faz ouvir e você vai entender o plano que Ele tem para a sua vida e como Ele pode te ajudar. Espera no Senhor, confia nele e a salvação virá. Vamos orar por essa salvação hoje? Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e promete a todos nós, através de tua palavra, ouvir o nosso clamor. Por isso, queremos apresentar-te os nossos pedidos, as nossas necessidades, confiados no teu amor e nos méritos de Cristo, para que a nossa oração seja atendida. Dá-nos um dia feliz em tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.